Oi! Você tá aí? Tá! Você querendo saber o que vai ser hoje, né? Então, vocês lembram desse videozinho aqui que eu fiz essa almofada? Que tá aqui em cima, aqui ó, dá uma olhadinha aqui no meu card que você vai ver aqui o passo a passo de como eu fiz essa almofada. Agora, vocês estão lembrados da aula desse bloco aqui? Então vem, tá aqui em cima, dá uma olhadinha. Ou se não, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu vou botar o link aí embaixo pra vocês também, de como eu fiz esse bloco. Então, com esse aqui, eu fiz a almofada, lembra? E com esse aqui, sabe o que eu vou fazer? Sabe, sabe? É, quer ver? Quer? Então, vem. Curioso? Curioso? É? Ah, vocês já vão saber o que eu fiz com aqui, com a atração, não é? Já vão saber, mas antes de mais nada, não esquece, gente, se inscreve aqui no canal, AT&T, pra vocês saberem de tudo, pra vocês verem tudo que eu já fiz. Tem várias coisas maravilhosas. Isso mesmo. Toque meu sininho pra ativar as notificações pra vocês receberem tudo que eu posto, tá bom? Não deixe de clicar lá no sininho, dá like, 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 like. E posta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram. Pode falar que eu tô aqui pra ouvir vocês. Isso mesmo. E, uma coisa importante, gente, me segue lá no Instagram, arroba ateliê Cláudio Velasco. Me segue lá. Tô postando as coisas lá antes daqui, tá? Porque lá eu dou uma prévia do que vai acontecer aqui. Então, já sabe, não esquece. Me segue lá no Instagram, tá bom? Agora vamos ao que interessa, que eu fiz uma? A bolsa, gente. Olha só a bolsa que eu fiz. Olha, coloquei a bolsinha aqui atrás. O design todo dele ficou aqui na frente, olha só. Tá vendo, gente? É só usar a imaginação. Se você quiser aprender a fazer uma bolsa, também, pode olhar aqui nos meus cartas, porque tem que eu já ensinei a fazer bolsa nesse estilo aqui. Já ensinei? Sim, então só dá uma olhada. Por isso eu não fiz passo a passo, tá bom? Então, quer aprender? Quer? Então vem pro ateliê Cláudio Velasco, gente. Tá esperando o quê? Clica aí embaixo. Já, já, rápido, rápido, porque o tempo cujo pra você aprender coisas lindas e maravilhosas. Isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!